Olá e bem-vindos ao Industry Catch-Up do Cascope, em colaboração com LeapRate. Eu sou Louise McCauley. A empresa irlandesa de Forex, CurrencyFair, está em operação desde 2010 e agora busca investidores para participar de sua operação de financiamento de 10 milhões de euros para expandir para o Reino Unido e Austrália. Um dos diferenciais da empresa é que eles são capazes de cortar taxas de transferência em 90%. Os bancos normalmente cobram uma comissão de cerca de 3% da quantia a ser transferida, enquanto a CurrencyFair cobra apenas 0,3%. Eles podem cobrar uma taxa pequena simplesmente porque não há intermediários envolvidos nas transações. Até o presente, a companhia já trocou 1,7 bilhões de euros para seus clientes. E com o projeto na Austrália, a CurrencyFair entra em um grande mercado de câmbio. A LMAX Prime lançou um serviço extra prioritário que elimina a necessidade de plugins intermediários para o cálculo de riscos. O serviço oferece a corretores de varejo, fundos RED e gestores de ativos de intermediação de crédito e indica acordos de liquidez com acesso a vários locais. Gareth Bowles, diretor da LMAX Prime Sales, disse Nunca houve tanta demanda por vantagens de flexibilidade e custo de serviços prioritários. A LMAX Exchange está bem posicionada para conectar negociadores e linhas de crédito necessárias e a liquidez em locais de múltipla execução. A Podum Investments Limitada, que a cliente da LMAX Prime, elogiou a empresa, dizendo Nós fomos atraídos pela flexibilidade e pela vasta gama de liquidez que a LMAX Prime oferece. A segunda-feira marcou o primeiro dia em que as ações da Tech Financial começaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Londres. As ações da corretora de opções binárias começaram a ser negociadas a 26,74 pence no mercado de investimento alternativo da Bolsa. A receita da empresa acumulou para 7 milhões de dólares na primeira metade de 2014. 3 milhões de dólares desse total vieram do negócio de plataforma e 4 milhões vieram de sua marca binária Option Fair. Quando forem levantados os fundos suficientes, a empresa planeja abrir um escritório na China e lançar uma plataforma simplificada de negociação de câmbio. Para mais informações sobre as ações IPO da Tech Financials, visite o site da LipRate. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos amanhã com mais uma edição do Industry Catch-Up. Continuem conectados e até mais! e até mais!